Olá, sejam bem-vindos. Hoje trago-vos aqui umas luvas diferentes. Nunca mostrei. Hoje, por acaso, lembrei-me de dizer, então por que não? Muita gente anda à procura de luvas e não quer gastar dinheiro. Esta é uma situação possível. Então, não gastarem muito dinheiro e terem umas luvas para esta altura do ano, para o frio, aproveitando as vossas próprias luvas que vocês têm. Isto são luvas de interior de luva, ou seja, vocês utilizam esta primeira camada e depois a vossa luva por cima desta. Isto tem aqui a parte frontal windstop, para não deixar passar o vento e o frio. E é uma luva simples, muito fina, para poder permitir levar a outra luva por cima. Como podem ver, ela fica assim, portanto, a parte protetora do frio e da parte da frente, muito macia, em algodão, para aquecer as mãos e não deixar as mãos gelarem e terem. Utilizam, agora por cima, a luva normal que vocês têm, para ficar uma luva mais quente. E então vocês aproveitarem e terem aqui uma luva mais barata, mais simples. Temos estes dois modelos, o da Bikers e o da Migma. Deixa-me ver se é esta, não é esta, é esta que está aqui. Em que fica bastante bem, debaixo de qualquer luva, não ocupando muito espaço e permitindo, ou então, que se utilize esta luva por baixo da luva normal. Qualquer uma delas, o valor delas, são de 10€, portanto, é uma luva barata mesmo, para não se gastar muito dinheiro e então utilizarmos a nossa própria luva, com uma luva e ficar uma luva mais quente para esta altura do ano. Portanto, esta é uma boa possibilidade para quem não quer gastar dinheiro em luvas de inverno e então ter aqui uma opção para quem anda mais de fim de semana e não anda tão à chuva, nem quer apanhar chuva. Esta é uma boa situação para poder dar uma volta e ter sempre as mãos quentes e não ficar com elas frias. Temos cá disponíveis. Esta da Bikers, temos este tamanho, para mim sério, é um tamanho normal para mim e depois na Amigma temos vários tamanhos dela, portanto, se quiserem experimentar, já sabem, estão à vontade, venham cá experimentar. Se quiserem que envie, também vos envio, portanto, preço delas, mais uma vez, 10€. Já sabem, alguma dúvida que tenho, algum esclarecimento queiram fazer, estejam à vontade, perguntem e eu ajudo-vos no que for preciso. Não se esqueçam de subscrever o canal no YouTube, partilharem aí com os amigos, fazerem uma partilha, vamos subindo aos poucos e vamos tendo aqui mais companheiros motociclistas a acompanhar-nos. Deixem a vossa opinião, se tiverem um caso de uma luva deste género, o que é que acham? Pronto, até para ajudar quem por aí aparece e quem nos vem ver e ter uma ideia do que está no mercado. É tudo por hoje. Fiquem bem, fiquem seguros. Até ao próximo vídeo.